Olá, bom dia. Você acompanha daqui a pouco o lançamento do programa Mulher Trabalhadora. No evento também será apresentado um estudo sobre o diagnóstico da mulher trabalhadora brasileira. E a participação da mulher na educação e no mercado de trabalho tem ganhado destaque no país. Você vai conhecer agora a história de conquistas da Kedna e da Thais. Atenção para o currículo. Kedna é mãe, dona de casa, esposa, universitária e trabalha fora como operadora de telemarketing. Quando eu me vejo na posição de mãe, de criar uma outra mulher e estudar uma universidade federal que exige muito de nós e ainda ter um emprego que eu preciso, porque eu preciso ajudar no sustento da minha família. E me vejo na posição de dona de casa, esposa, é um desafio muito grande, que eu já pensei em desistir um milhão de vezes, mas que no final vale a pena. Ela já está no quinto semestre de comunicação organizacional na Universidade de Brasília. Entrou pelo Sisu, o sistema de seleção unificada, graças a boa nota no Enem. E apesar da rotina acelerada, quer continuar crescendo e quem sabe ser até dona do próprio negócio. É difícil persistir todos os dias e lutar todos os dias, porque quem faz nosso futuro somos nós mesmos. E para começar a empreender, é preciso primeiro aprender, isso mesmo, buscar capacitação para entrar nesse mercado tão competitivo. Isso foi o que fez a Thais. Ela criou essa brownicleta, se tornou uma empreendedora individual. E conta agora para a gente como é que foi esse desafio. Thais, como foi para você decidir se formalizar? Foi um passo importante? Com certeza, Gabriela. Foi um passo muito importante até para se inserir nesse mercado, que como você disse, está bem competitivo. Graduada em Gastronomia e pós-graduada em Administração, ela decidiu criar essas delícias sobre duas rodas. A primeira foodbike de Brasília, seguindo a tendência de outras cidades. Hoje já expõe em feiras e eventos e conquista os paladares por onde passa. Está delicioso. Nem a repórter resistiu. Aprovado. Um ponto positivo para a mulher, não desmerecendo os homens, claro que não, é essa versatilidade, criatividade, estar o tempo todo inovando e buscando tanto conhecimento quanto inovação. Não adianta você ter um bom produto só. Para se inserir num mercado competitivo, a gente precisa também buscar a questão de administração e o marketing. Para a representante da ONU Mulheres Brasil, a presença das mulheres no mercado de trabalho cresce cada vez mais no país. As mulheres têm entrado no mercado de trabalho de uma forma definitiva e muito positiva para a sociedade e para as próprias mulheres. O Brasil é um exemplo internacional de mulheres não só estando na educação básica, mas também estando nas universidades, na educação superior. Você tem programas no Brasil que são exemplos, o ProUni, o Pronatec, são programas que realmente têm feito uma diferença muito importante na vida das mulheres. De acordo com o IBGE, as mulheres que trabalham são mais escolarizadas do que os homens. Quase 20% delas têm o ensino superior completo, contra 11,5% do público masculino no mercado de trabalho. Dados do INEP comprovam que dos 6 milhões e 400 mil inscritos em cursos superiores presenciais em 2014, a maioria, 3 milhões e 600 mil, são mulheres. As áreas que antes as mulheres não frequentavam, vamos dizer, não labutavam, como exatas engenharias, elas estão aumentando. Então, houve uma mudança na participação feminina da mulher no Brasil. E para que a mulher continue ocupando todos os espaços na sociedade, a representante da ONU Mulheres acredita que todos devem cooperar. Um dia para comemorar os avanços, olhar as coisas que temos ainda que fazer e ter um recado que damos para as mulheres e para os homens. A construção de um mundo de iguais é uma tarefa de homens e mulheres. E daqui a pouco você acompanha ao vivo o lançamento do programa Mulher Trabalhadora pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mulher Trabalhadora pelo Ministério do 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 Trabalh